Problemas intestinais é muito comum em animais E aí nós temos que fazer a anamnese pra descobrir qual é o problema intestinal que ele tá tendo Pode ser uma verminose chamada giardia, tá? Que é uma zoonose Pode passar para a gente também E esse vermezinho vai comendo ali a parede do intestino assim pra entender melhor E acaba saindo sem muco com sangue Mas pode ser colite, pode ser parvovirose Pode ser o coronacanino que atinge o problema intestinal dos cachorros Que também saem fezes com sangue Então leva no veterinário o quanto antes, tá bom? O que eu lhe indico fazer no veterinário? Já fala com ele, doutor Eu queria fazer um exame coprofológico Que é o exame de fezes seriado O que é o exame de fezes seriado? A gente colhe de dias separados Leva as três amostras de fezes pro veterinário Ele vai ensinar você como faz Recolher essas fezes, manter essas fezes na geladeira Pra tá levando pra ele Pra ele mandar pro laboratório e assim fica muito mais fácil De detectar qual é o problema do seu animal Qual o tipo de verme que tá causando Esses episódios de diarreia com sangue?